Encontre as notícias de mulheres Nunca se departe Para tentar Por toda extensão E nunca se levantar Encontre as notícias de mulheres A gente não vai aparecer Não vai aparecer Que o melhor lindo Peraí, deixa eu parar aqui Vai fina Peraí, deixa eu parar aqui E o pessoal A gente não vai aparecer